Olá! Última sessão do curso. Agora nós vamos ver como criar uma lista de presença virtual. Você dá uma aula ao vivo e você quer saber quem foram os alunos que participaram dessa aula. Então, vamos ver como é que a gente abre uma lista virtual para os seus alunos? Vamos lá! Vocês vejam que eu tenho uma pastinha só para a minha lista virtual aqui. No meu Google Drive. Então, eu vou criar uma para vocês verem. Aqui eu vou mostrar uma que eu já criei. E uma outra possibilidade. Lista de presença de abril. Então, eu tenho a turma. Qual turma que ele é, eu peço para escolher. Aí eu dei aula dia 7, dia 14, dia 28. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é assim. Você vai até o Google Formulário. Lista de presença. Aí você abre. Vamos lá. Lista de presença. Lista de presença. Dá um clique aqui. Lista de presença. Então, você... Aqui você pode colocar por dia, que nem eu fiz nesse... Eu pus turmas e coloquei os dias. Ou só, por exemplo, nome. Tem que ser short answers, né? Respostas curtas, né? Nome. Eu quero o código deles. Código. Código de aluno. Eu vou short answers. Ele já vai e já põe número. Ele já me avisa. Esse tem que ir required, né? Esse também tem que ir. Você pode também colocar data. Data. Aí o próprio aluno, né? Escolhe que dia que ele está assistindo aquela aula lá. E coloca também, é obrigatório, que ele preencha. Né? Então, eu tenho aqui. Deixa eu colocar. O código ficou embaixo. Eu vou puxar o código para cima. Eu quero o código antes da data. Nome. Código do aluno. E data. Pronto. Aí você vai lá. Enviar. Não é? É... Você pode enviar com link. Né? Short. Né? Copy the link. Isso daqui, esse link. Aonde que você joga esse link? Você está dando aula ao vivo numa ferramenta de videoconferência. Você entra no chat e manda o link. Eu, geralmente, mando no final da aula. Para que eles não saiam da aula antes do tempo. Né? Então, essa é uma possibilidade. Tá? É... Uma vez enviado, para o aluno vai aparecer assim. Né? Ele submete. Eu vou colocar aqui. Miriam. Código. Tá, 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 tá. Data. Que dia é hoje? Hoje é dia 25. 05 de 2022. Submeti. Tá aqui. Né? Beleza. Os alunos responderam. Aí, assim que os alunos responderem, você vai lá em respostas. Espera os alunos responderem. A aula terminou. Os alunos responderam presença. Né? Olha. Planilha, tá vendo? E aí, você vai pôr na planilha. Então, você vai lá em cima. Né? Então, olha. Acabou a aula. Todo mundo, é... É... Respondeu a lista. Você vai em planilha. Né? Você pode criar uma planilha nova, mas eu quero que esteja tudo no mês, por exemplo, de abril. Ou no semestre. Então, vou selecionar uma planilha existente. Selecionar. Aí, eu vou procurar uma planilha existente. Eu vou colocar aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ele tá colocando. Pronto. Né? E aí... Deixa ele... Ele tá pensando ainda. Um momentinho. Ele vai colocar o meu nome, a data que foi feito, né? A data que ele preencheu, o código dele. É interessante que tem a data e o horário. Né? E você tá vendo aqui embaixo? Cada vez que você procura na lista e pede pra selecionar... Cada vez que você pede pra selecionar uma planilha existente, ele vai abrir uma abinha. Tá vendo aqui embaixo? Então, você pode ter uma pra cada aula que você for dar ao vivo. Né? Um dia aqui, outro dia aqui, outro dia aqui. Você pode guardar uma planilha por um mês, ou por um semestre inteiro cheio de abinhas aqui, com a lista de presença de todos os seus alunos. Fácil, simples e eficiente. Espero que vocês tenham gostado do curso. Um grande abraço. Tchau.